Eu não vou ser o seu dono, você também não me cobra nada E a gente vai ficando, ficando, sem volver o coração a embaçar E não precisa de contrato, mas é bom que fique claro Que entre a gente não vale sem desiome O prazer vai ser dobrado, nós da conta do recado E acordar fazendo amor vai ser costume Então, mãozinha pra cima A gente não ama, a gente faz amor Foi o que a gente combinou A gente não ama, a gente faz amor A gente não ama, a gente faz amor Olha o que a gente combinou Mãozinha pra cima, só quem tá solteiro Sucesso, cavaleiro do forró Respeito, brocador Não precisa de contrato, mas é bom que fique claro Que entre a gente não vale sem desiome O prazer vai ser dobrado, o prazer vai ser dobrado A gente não ama, a gente faz amor A gente não ama, a gente faz amor Obrigado.